Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui com ele. Mais uma vez. Oi, querido amigo Pintrônus. Estou começando a supor que as pessoas estão começando a enjoar da minha presença. Não estou, não, não estou. As pessoas querem mais de Pintrônus. Eu tenho certeza que querem, mano. Eles estão amando os dedos aqui. E vamos jogar algo muito legal, pessoas, que eu achei nas internets, que tem tudo a ver com esse cidadão aqui, que já aproveitando o gancho, falando o que ele faz no canal dele. Fala, galerota. Se você não assistiu os vídeos que eu participo aqui com o Corte, já foram muitos, né? Zilhões. Vamos para o absurdo. O meu canal é o Pintrônus. Eu trago hack room, jogos legais, difíceis, fangames, coisas bizarras de Mario, Sonic, Crash, e tudo mais que eu acho interessante e que é muito bacana de jogar. Isso aí. E a gente está no canal dele também, gravando umas coisinhas lá. Então já vai aqui na descrição. Vários coisinhas. Já vai lá e se inscreve lá e dá uma olhada também no trabalho dele. Muito legal, muito maneiro, muito bonito, muito batuto. Então, falando com o que casa tudo o que ele traz, que é principalmente o Mário, eu achei uma hack room de Super Mario World que bota o Mário no Undertale. Exatamente. Ela se coloca de um jeito muito doido que vocês vão conhecer hoje aqui. Eu estou bem curioso, inclusive. Já aproveita o moleque, já deixa o gostei do vídeo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral e essa força para nós e também para o Pintrônus. E bora lá então. Partiu! Caramba, que da hora, velho. Está tocando uma musiquinha. Olha que bonitinho. Legal. Então, moleque, cara, sejam muito bem-vindos a Underworld. É o mundo de baixo. É, o Undertale com o Mário World. Exatamente. O Underworld. Então, o capítulo 1 só vai. Aperta o play aí e vambora. Cadê eu? Ai, que legal. Caramba, olha o meu olhinho de asiático. Tem o olhinho asiático igual ao do Frisk e do Undertale. Massa. Outra coisa legal é que, tipo, eu não consigo me movimentar para cima e para baixo. É só reto aqui. É, só reto. Você estava como se fosse plataforma, igual o Mário World. Olha lá, olha lá. Que da hora. Caramba, mano. Muito tempo atrás, duas raças lutaram no Mário World Kingdom. Humanos e quem? Humanos e os monstros. Um dia, a guerra aqui é bom entre eles e uma história que vocês estão careca de saber de onde é quem. Até eu sei, mano. Beleza. Ah, legal. Your best friend. Primeira fase. Olha que legal, cara. Muito massa. Eu piro demais nessas raças de Mário que fazem essas coisas. Será que eu morro caindo aqui? Não, né? Ah, essa aqui é a Flowey. É a Flowey. Legal. É Pyre. É Pyreonia Plant. Legal. Até a música, não é uma coisa. Até a musiquinha bacaninha. Hum, você é novo no Underground, certo? O Rio, o que você está meio confuso, amigo? Vai naquela loja First Place ali. Cara, mandou uma piada meme que eu estou emulando isso. Quarta parede ali quebrando. Quando você morrer, você pode recuperar o tempo como se nada tivesse acontecido. Ou usar safe states do jeito que você quiser. Olha o bagulho. O que é Nitto? Não sei, eu acho que isso é... Tipo, apelão deve ser, eu acho. Eu acho, pelo menos que é tipo, ah, isso aí é apelão. Pode ser. Olha, você reparou que a camisa do Mário também é arriscada igual do... Caramba, pô de crema, muito bom. Menes. Você está conversando com aquela coisa. Pode ser que algo terrível aconteça. Então, toma cuidado aí, é nóis. Eu espero que isso te ajude. Me siga. Me siga, pai. Me siga, pai. Pintron, ui. Caramba, que legal. Está vendo essa caixa de batalhas? É, exatamente. Você vai desviar igual o Mário Brother. Só que no padrãozinho Undertale. Você não vê e tal, nem tudo é ruim. Vai vir as pétalas amigáveis. Sim, muito amigáveis. Tente pegar elas. Não, eu não vou tentar pegar. Será que vai dar o mesmo meme? Que ela vai falar que a gente vai ficar bravo? Não. Ah, olha lá. Você perdeu eles. Vamos tentar de novo? Ataca a carinha e mexa a minha pistolinha lá. Nossa, pode crer. Pô, é muito trampo fazer isso numa hack room, cara. Sim, cara. Ah, tomei dano. Ah, você tomou dano. Você, idiota. Eu fui idiota mesmo, né? Só desviar do negócio. É matar você morrido. Muito bom. Ui. Isso não está funcionando. Aí é a Azriel, né? É a Toriel. Toriel, Toriel. Caramba. Shapes. O que seria isso, né? O que seria essa pessoa meio gato? Mative. Mative. Ah, é a mesma história de Undertale. É a mesma história. Só pra dar uma clara. Pode ir. É a mesma história, molecada. A gente está aqui pra ver... É, pra jogar. A gente fica muito focado na história. Ah, agora você é o Mario Pitico. Ah, passei a fase. Isso. Entendi, entendi. Mario Determination. Que isso aí é o save, no caso, né? Isso. Quando você vai salvar, que fala que você... Está cheio de determinação. Aí, beleza. A gente vai liberar outra fase. Caramba, que da hora, né? É muito doido. Ruínas. Ruínas. Ah, ó. Muito legal, cara. Cara, absurdamente bem feito, pessoal. Sério, se vocês tiverem oportunidade de jogar, joguem. Tá, isso aqui. Algumas vai estar na descrição pra vocês baixarem, molecada. É a galera que curte os mods. Olha só. Pra você ver o nível do cara, mano. Mano, isso aqui é muito trampo, velho. É muito legal. É muito trampo, muito massa. O que é esses minis aqui? Mas você tem que falar com ela. Tem que falar com ela. Ah, tá. Olha pra... É. É tipo aquela caixinha de música. Isso, exatamente. Ok, e tal. Ah, é só pra conversar e tal, não sei o que. Toma cuidado com o monstro e tal. Não se preocupe. Essa é a parte que ela vai te levando pelos minis. Vai te caminhando e tal. Vai ajudando você a conhecer todo lugar. Pratique com esse minis aqui. É a primeira batalha que a gente tem. Ele vai pra luta contra o dummy. Ah, que legal. Ah, é o top... Ah, ah, que legal. O que essa música de Crash aí? Pode crer, mano. Né? Ah, ela vai falar com você? Ah, vai falar com você ter matado. Ah, vai falar com você ter matado. Ah, muito bom. Você bateu no dummy. Só recompensa. Só recompensa. Moedinhas. Nossa, que bosta, hein? Se tiver item pra você comprar, aí vai ser legal. Ah, sim. Aí sim. É que tá um outro puzzle. Nessa sala. Eu acho que você pode resolver, né? Ah, nossa. Ah, olha que doido. Legal. Caramba, muito legal. E vai avançando. Passamos no puzzlezinho. Muito da hora, olha aí. Você fez tudo e tal. Meu amiguinho. Agora vai ser mais difícil as coisas aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai ser. Ah. Uh! Caramba, eu achei que não era ali, mano. É, e tem toda aquela coisa, né? Do cara ter inventado umas paradinhas e tal, né? Tipo. Muito legal essa dinâmica. Pô, é... É decisional, cara. Mano. Olha o trampo pra fazer só a Fikihun. Você disse que tá completo. Não sei. Eu acho que só a primeira parte tá completa. Entendi, entendi. Eu não te abandonei. Ah, não sei o que. Ah, eu não te larguei fora. A recompensa e tudo mais. De uma ideia. Eu vou te dar um celular. É, igual a Toriel. Pra você ligar pra Momo. Pra você... Tipo, no grupo do Zap do Subterrâneo. Vim só. Vai ficar ligando. Ah, minha filha. Alô, tô ligando pra saber como... Eu quero saber se tem água aí no seu... Tem graça ou não? Aí, grupo do Zap. Volta a água. Ah, batalhinha do sapo. A batalhinha do sapo, olha lá. Eita. Caramba. É hit kill, velho. É hit kill, é? Você tá pitico? Sim. Nossa, sério que tem que voltar desde o começo. Não, tomara que tenha um check pointzinho. Eu fui retardado. Eu não dei save, mano. Não, de boa, de boa, de boa. Não, é legal, velho. É só eu não conversar com ela. É só eu não dar bola. Karma is a bitch. A karma bateu forte aqui. Galera, voltamos aqui. Vamos enfrentar o sapo cururu. Na beira do rio. Vamos matar logo isso aqui. Pelo amor de Deus, eu não posso morrer de novo. Sério. A gente tem que passar essa merda toda de novo. Do zero, velho. Pelo amor de Deus. Olha o trabalho. Pra prestar pra isso. A gente tava... É porque eu sei o que aconteceu. A gente tava elogiando muito o jogo. Aí a gente ficou meio doido, né? Quando viu algumas coisas. Olha lá. Caramba, não é tão fácil, não, velho. Aí, foi. Aí, boa. Ah, as moedinhas. Legal. Que da hora, velho. Cara, é muito bom. Muito bom. Aí olha pra cima pra entrar. Ah, pula. Só pular, de boa. Ok. Nossa, que susto. Ah, normal. Porque tá imitando a parte e tal. Você cai. Ah, cai. É, bem legal. Ah, olha que massa. Meu, demais, né? A gente só tá no tipo, meu, que muito bom, meu. Que massa, meu. Pra quem curte Mario, quem curte memes e Undertale. Olha aqui, você empurra. Pra que serve essa caixa? A gente tem mais pra frente. Não, vai empurrando. Tá empurrando, então vai. Caramba, como que ele... Ah, tá. Você tem que empurrar mais aqui. Ou eu acabei me ferrando. Não, acho que precisa apertar o 1 ali. Ah, eu tento entrar na porta. Ah, não. É isso mesmo. Ah, pode continuar de boa. Pô, mano do céu. De novo, velho. Pô, eu queria te perguntar, mas... Tô ligando pra você. Eita, nem vi, mano. Você prefere cogumelos ou fire flowers? Nossa, é a hora que ela fica ligando. Ô, mulher carente do caramba. Tá, aqui nós temos duas opções. Óbvio que eu vou pegar fire flowers. Aí você gastou dinheiro lá, ó. Ah, da hora, mano. Você pegar os powered up e tal. O que eu já achei que não ia pegar. Aí você não tem dinheiro. Caramba, cara. Aperta pra cima na plaquinha. Olha lá, o Spider Market. É. 20G. 20 borredinhas de ouro. Caramba, mano. Olha o trampo, mano. Meu, absurdo, velho. Eu não faço noção de como que faz isso no Mario. Mano, o cara é muito... Tipo, o cara fez as placas, você olhar pra cima. Muito louco. Muito louco, meu. Tá, aqui tá bloqueado, então a gente tinha que entrar aqui. Eita. Eita! Que isso? Ah, é o Napstablook. O Fantasminha das Ruínas. Our Friends e eu estamos todos presos aqui. Nós queremos atravessar pra superfície. Nós não podemos ir porque não temos uma alma humana. Nós acreditamos nela e ela nos matou. Parece um humano. E se você for humano, nós precisamos da sua alma. Aí eles vão tretar. A musiquinha! Caramba. Original mesmo, que da hora. Pega o Manny. Ah, ele tá até todo tristinho. Ai, deu ruim. Peraí. Ninguém viu isso aqui. Ai, ai, ai. Ah, tem um Manny ali. É, tem um Manny. Se ele desce, você não consegue atingir o fantasma. Ele bate na plataforma. Gostei, hein? Adorei, adorei, adorei. Boa! Matou! Aí! Caramba, tá lá ou não tá? Nossa, o tanto de moeda. Caramba, já vou poder comprar o meu Camaro. Eu rio igual uma chora de criança agora. Você sabe que dá pra chora dos fantasmas, certo? Ah, esse aí não é o fantasma do bonequinho que eu bati no começo, não, né? É na outra parte, parece. Não, isso aí é o Napstablook mesmo. Entendi, entendi. Olha lá. Ela aí. É na casa dela. Nossa, e a casa dela? É. Antes de chegar pra ir pra Snowdin, você chega na casa do Toriel mesmo. Que aí, no caso, é essa coisa que eu não lembro o nome. Nem lembro o nome, mas... Ah, casa, velho. Aquela casinha do comecinho. Sim, sim. Caramba, mano! Mano, que da hora! Caramba, mano, ficou muito parecido. Não, é a casa. Não tem o que fazer. É a casa. Ah, não dá pra gente ir pra cá. Não, mas tem que falar com ela agora. Agora é a hora do papo. Só vamos. Não pode acreditar em você. Menes. A gente vai enfrentar ela, será? É. Pode pegar o cogumelo se quiser. A gente pode comprar. Já era. Ah, comprou mesmo. Comprou. Comprou, fica na reserva. Ai, caramba. Você vê a explicação dela? Não. Então, mete o doido. Então, vamos acabar com isso. Caramba, garela. Garela, falei igual o Faustão, né? O Corr gostou de mim agora. O Corr ficou puto quando falou que o Faustão fala galera. É garela. É garela. O Faustão fala garela. Caramba, eu só não tô conseguindo pular ali pra pegar o Manny. Já me ferrei. Caramba, velho. Que bagulho difícil. Joga nela. Tô tentando. Beleza. Ah, caraca, velho. Mas tá bom. Acho que é até melhor ficar pequenininho. Vou salvar aqui. Eu acho que depois dessa batalha aqui, tá bom. Ah, que bom. Tenho minhas dúvidas, mas... Uh. Nossa. Nossa. Sai na tangente ali. Ah, bom que você não morre, né? Eu acho que eu morro sim. Boa. Ah, dropou. Ah, nossa. Sim, mano. Velho, do lado, no último pique. Nossa. Mano, não para de vir. Não para de vir. Parece o Rio de Janeiro. Vai, vai, vai criticar o estado dos outros. Vai criticar. Froxo. Aí, boa. Caramba. Sai save. Aí. Cagada, Master. Meu Deus do céu, velho. Aí, boa. Foi. Boa. Nossa, coitada, velho. Toma, menina. É, agora ela vai dar uma de bonazinha agora, cara. É, certeza. Ah, poderia pegar tua alma para mim. Mas não era algo que eu queria e tal, né? Vai saber. É uma missão que a gente tem e tal. Para quê? É, para você ver como que a gente é também criaturas determinadas. Estava esperando que você viesse a isso e... 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 Eita, pior que o John Kleber, meu. Vai logo. Fala o que você tem que falar. E faleceu. O que é isso? Um saco de lixo? Eu não sei. Faleceu. Faleceu. E faleceu. É. Essa é a representação dela, morta. Ah, lá, ó. Ah, esse é o espírito. Tá, vamos lá, você vê aqui. Não se sinta mal, ela... Vamos pôr, ela meio que matou uma galera aí também. Então, não se importe, não se esquente a cabeça. Esse morta... Esse morta... É, esse morta... Mataram você morrido. Exatamente. Seja bem-vindo ao Mushroom. Da hora. Ah, acabou. Muito legal, cara. Muito doido. Conseguimos o Bad Ending. É porque deve ter o Pacifista. Que da hora, velho. Caramba, outros finais, mano. Mas como que eu vou fazer o Pacifista? Boa pergunta. Mas é isso, pessoas. A gente vai chegando aqui. Muito obrigado por terem assistido. Eu achei que tinha tudo a ver... Ah! Eu achei que tinha tudo a ver. Porque juntou o melhor dos dois universos. Verdade. O Undertale e o Mairon. Tudo a ver, molecada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou guardar esse negócio. Eu baixei aqui na casa dele. Foi aí que eu vou botar pra galera lá baixar também. Enfim, molecada. Muito obrigado. Passa no canal do Pitro. Que tem muito mais de Mairon. E muito mais de Undertale. E muito outras coisas também. Legal. Eu sei que vocês vão gostar. Deixa o gostei do vídeo. É nóis demais. Muito obrigado por tudo sempre. O vídeo se peço de vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.